Olá você que está conectado aqui no Vida Moderna, no programa Mobilidade com a Bia Kunze, como toda semana. E hoje a gente tem um convidado, que é o Fábio Assolini, que ele é analista de segurança da Kaspersky, e a Kaspersky é uma empresa de segurança, ela faz monitoramentos sobre segurança, ela é muito conceituada. E a gente vai conversar aqui sobre um tema que eu recebi da assessoria de imprensa da Kaspersky, que é o seguinte, essas pulseiras que medem o corpo, que medem batimento cardíaco, que medem pressão, essa coisa toda, ainda, elas podem ser, segundo a Kaspersky avaliou, invadidas por hackers e ter os seus dados extraídos, né? Então agora eu vou cumprimentar a Bia. Tudo bem, Bia? Não te cumprimentei ainda, que falha horrorosa que eu fiz hoje. Tudo bom? Acostumado, né Guido? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Fábio? Tudo certinho aí? Vamos falar então sobre segurança hoje. Eu também fiquei bem preocupada com esse assunto, eu sou uma entusiasta desses dispositivos de monitoramento de saúde, eu vejo um grande potencial neles para o futuro e o que ficou assim, essas brechas que estão sendo expostas pelos relatórios estão me deixando bastante preocupada. Acredito que os nossos ouvintes aí também tenham essa preocupação. Pois é, Fábio, o que tem de realidade nisso? O quanto isso é preocupante, hein? Olha, são tecnologias novas que estão sendo adotadas massivamente pelas pessoas e como todo novo dispositivo, como toda nova tecnologia, nem sempre a segurança dos dados ou a segurança da informação é valorizada ou é levada a sério pelo fabricante, né? Nós temos várias pesquisas nessa área que demonstram várias fragilidades, que eu posso entrar em detalhes depois, mas a gente sabe que isso é uma área ainda nova e, por ser essa área nova, ela é passível de ataques, diversos ataques para, por exemplo, extrair suas informações. Tá, agora, que tipo de informação que pode ser extraída e o que eles fazem com isso? Tá, olha só, essa pesquisa quando nós fizemos, a gente demonstrou as fragilidades dessas pulseiras, tá? E os possíveis ataques que podem ser realizados. Nós ainda não encontramos nenhum ataque massivo referente a isso, nenhum ataque explorando massivamente essas vulnerabilidades, mas nós sabemos que é uma questão de tempo e é uma questão de vontade de um atacante de realmente fazer, né? Eu, particularmente, acredito que a informação mais sensível que pode ser roubada num ataque como esse é a sua localização ou de onde você costuma ir regularmente, porque a gente sabe que alguns modelos dessas pulseiras, elas têm GPS, elas registram a sua localização, especialmente aqueles que gostam de fazer caminhadas ou corridas, gostam de registrar, por exemplo, em quanto tempo ele fez o exercício, e essas pulseiras registram a localização e essas informações são depois compartilhadas com um portal, cada pulseira tem o seu portal para onde ela envia a informação, tá? Eu acredito que a informação mais sensível que pode ser roubada, que pode ser do uso de um criminoso, para um criminoso, é a sua localização. Talvez não para nós, mas imagine um grande executivo de uma grande empresa, imagine se um criminoso tenha acesso a essa informação e esse criminoso vai saber, por exemplo, os locais onde você costuma ir para se exercitar. E nós sabemos de vários sequestros, inclusive aqui no Brasil, onde todo o trabalho de inteligência do sequestrador foi feito em informações compartilhadas no Facebook. Entendi. Esse é um exemplo. Entendi. Bia? Oi. Tem alguma pergunta? Tenho. Essa informação, ela atualmente está presente nos smartphones também, de localização, tem contadores de aplicativos com contadores de passos. Tem algum caso conhecido já de invasão desses aplicativos em smartphones, já que em pulseiras ainda é muito incipiente? Sim. O que se passa hoje, Bia, é o seguinte. Quando o smartphone é comprometido com algum código malicioso, toda a informação manejada por qualquer aplicativo dentro desse smartphone pode ser obtida, pode ser roubada, pode ser manipulada, pode ser enviada a um terceiro que geralmente controla o vírus. Então, qualquer aplicativo rodando, por exemplo, no smartphone Android, que é hoje a plataforma mais popular, esse aplicativo pode ter seus dados coletados, porque você tem um vírus rodando no sistema operacional e esse vírus, de certa forma, ele tem um acesso privilegiado onde ele pode coletar esses dados e manipulá-los. Agora, nós não conhecemos nenhum ataque massivo ainda, que a gente chama de in the wild, ou seja, que afeta várias pessoas, explorando especificamente as vulnerabilidades de pulseiras, de wearables, ou então que tenha roubado essa informação e usado contra a pessoa. Na nossa pesquisa, nós demonstramos que tais ataques são possíveis, podem acontecer, porque existem vulnerabilidades ainda não corrigidas pelos fabricantes, mas ainda não há nenhum ataque massivo. Talvez porque ainda não é um dispositivo muito popular, porque a gente sabe que a vontade do atacante depende muito da popularidade do número de pessoas que ele vai poder afetar. Então, por exemplo, por que o Android é o mais atacado nos smartphones? Porque ele é a plataforma mais popular. E vamos imaginar o cenário ao contrário, vamos imaginar que o iPhone fosse a plataforma mais popular. Ele seria tão atacado porque ele é o mais popular. Então, ainda não há ataques massivos, Bia, contra essas pulseiras, porque elas ainda não são massivas. Você tem aí vários early adopters já usando, né? Não é uma tecnologia ainda bastante difundida, mas essas vulnerabilidades existem. Então, existe o risco de não de um ataque massivo, mas de um ataque que nós chamamos de target, de um ataque específico contra alguém. E se há essas vulnerabilidades, um criminoso que tenha vontade de fazer o ataque e obter essas informações, ele vai conseguir porque existem essas vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades estão ligadas também à versão do sistema operacional? Não, estão mais ligadas ao tipo de tecnologia que essas pulseiras usam. Todas essas pulseiras, elas... E também está ligadas ao fato de controle e de autenticação. Eu vou explicar para vocês como é que aconteceu. Então, o meu amigo que trabalhou nessa pesquisa, ele estava com o seu smartphone Android na mão, ele instalou um desses aplicativos de pulseira, onde você faz a sincronização da pulseira com o smartphone para trocar dados. E aí, ele abriu o aplicativo e aí ele viu que o aplicativo encontrou uma pulseira. Mas não era a pulseira dele. Porque a dele era da marca A e o aplicativo era da marca B. E o aplicativo da marca B encontrou alguém próximo usando uma pulseira da marca B. E ele achou aquilo muito estranho. Ele falou, mas espera aí, como é que o meu smartphone conseguiu se conectar à pulseira de fulano, que está aqui próximo, está aqui na baia ao lado. Isso, por quê? Isso deveria haver algum controle? E não há controle de autenticação. Foi assim que começou essa pesquisa. Então, ele... Nesse trabalho de pesquisa, nós descobrimos o quê? Há problemas de autenticação na hora que você se autentica na pulseira para fazer a sincronização dos dados. E há problemas com o Bluetooth, que é a tecnologia usada durante a sincronização dos dados entre a pulseira e o smartphone ou o computador. Então, o problema não está exatamente no sistema operacional, mas sim na tecnologia escolhida pelo fabricante e adotada durante a sincronização. Então, teoricamente, aquelas pulseiras que não têm Bluetooth... Eu tive a... Vou falar da marca aqui porque é a minha experiência, né? Pode falar. Eu tive duas ups da Jawbone. Jawbone, aham. As duas pifaram, então eu não uso mais. Mas as duas, para sincronizar os dados, eu tinha que tirar a tampinha, encaixar no USB. Cheque de áudio do... Ah, do áudio, ok. Isso, do smartphone. E aí, fazer o sincronismo. Mais recentemente, eles lançaram a versão com Bluetooth. Sim. E outras também lançaram, outras fabricantes, concorrentes. Eu testei e eu realmente fiquei preocupada porque eu tenho vários dispositivos, eu testava, assim, uns localizavam e o que eu não queria parear, localizava. Exato. Então, será que essa abordagem mais offline, sem conectividade, sem fio, então é mais provável que ela seja mais segura, então? Sim. Aquela pulseira onde você consiga fazer a sincronização dos dados via USB, geralmente ele tem um suportezinho que você, por exemplo, a que eu conheço, ela tem um suportezinho que você pluga na porta USB para fazer a sincronização. Esse tipo de sincronização, ele é um pouco mais seguro do que aquela feita exclusivamente via Bluetooth. Nessa pesquisa, nós descobrimos que uma sincronização via Bluetooth, ela pode ser interceptada por outro dispositivo com tecnologia Bluetooth também. Então, qual foi o teste que nós fizemos? Em seis horas de... num smartphone Android, nós instalamos um aplicativo que ele ficava buscando conexões Bluetooth. em seis horas, nós encontramos 54 pulseiras, onde foi possível o aplicativo no smartphone se conectar à pulseira via Bluetooth. Por quê? Porque há esse problema de conectividade. Então, sabemos que essa conexão, ela pode ser interceptada quando ela se dá por Bluetooth. Agora, se você faz a sincronização via porta USB ou pelo plugue do áudio, isso é mais seguro. Porém, nós sabemos que a maioria dos fabricantes preferem o Bluetooth pela comodidade do sem fio. Entendi. Agora, então, a vulnerabilidade aí não está na pulseira, mas está na conexão, né? Exatamente. E essas pulseiras, normalmente, você não tem como colocar uma senha nelas? Sim. Existem fabricantes que se preocupam com isso. Por exemplo, vou citar a marca Nike, Nike Fuel Band, que é bastante conhecida. Você pode citar a marca que você quiser, tá? Não tem problema. Ok. Bastante usada por esportistas, né? A Nike, por exemplo, na hora que ela vai fazer a sincronização da pulseira com qualquer outro dispositivo, mesmo via Bluetooth, esses dados são cifrados. A fabricante se preocupou de aplicar uma cifragem nesses dados. Só que a cifragem foi mal feita. Então, um pesquisador, ele começou a analisar o protocolo usado pela pulseira e ele conseguiu fazer o que nós chamamos de engenharia reversa. Ele conseguiu quebrar a criptografia usada nessa pulseira e ele conseguiu, então, ele conseguiu capturar os dados dessa pulseira específica. Agora, há pulseiras onde a sincronização dos dados é feita em texto plano. Ou seja, não há nenhuma criptografia aplicada no dado que sai da pulseira e vai até um dispositivo. E aí, esse dado pode ser capturado facilmente. Então, é isso que ocorre hoje. Então, você tem esse problema na sincronização dos dados. Alguns fabricantes mais cientes do problema aplicam criptografia e há casos em que essa criptografia pode ser quebrada. É o que se passou com a Nike. Entendi. Só para lembrar, você que está assistindo a gente aqui, mande pergunta para a gente aqui pelo chat do lado do vídeo que vocês estão vendo aí. Ou pode mandar também pelo e-mail, pelo... Pelo e-mail, não, desculpe, pelo Twitter. Arroba canal V Moderna que chega aqui para mim e eu boto sua pergunta no ar com crédito. Se você não quiser que seja citado o seu nome, por favor, escreva. Não cite meu nome, tá? Bia. Mais uma pergunta. A gente já vai entrar um pouco para o campo da teoria conspiratória agora, mas a gente começa a viajar com isso, né? Claro, mas é para isso mesmo. Um hacker interessado em obter os dados de uma pulseira de saúde, uma pulseira fitness, né? Hoje, além de contar os passos e relógios também, por que não? A gente tem o Apple Watch, aí uma série de relógios. E eles estão se sofisticando, né? Monitorando também batimentos cardíacos, diversas informações do seu corpo, né? O que pode interessar para um hacker esse tipo de little... A gente chama de little data, né? Vamos dizer assim. Os dados que compõem todo um perfil de saúde de uma pessoa. O que isso pode interessar para um hacker? O que ele pode fazer com isso? Olha, Bia, nossas informações pessoais, elas têm um valor quando a gente fala de possibilidades de ataques, tá? Essa semana nós vimos aí na internet, saiu em vários portais de notícias, um movimento contra um portal chamado nomesbrasil.com. Não sei se vocês chegaram a ver. Esse portal permitia você colocar o número de CPF e ele dava as informações pessoais de uma pessoa. Então, nós temos... As nossas informações pessoais, elas estão expostas e quanto mais expostas, mais possibilidades de ataque você vai ter. Talvez um possa se perguntar, mas o que eu posso fazer com o número do seu CPF? Alguém pode fazer uma conta no seu nome, se ela tem os seus dados, né? Hoje nós sabemos que o CPF é uma forma de autenticação. Quando você entra em contato com o seu banco, com a sua operadora de telefonia, eles geralmente vão perguntar o seu CPF e você vai informar. Então, essa é uma informação que pode ser usada maliciosamente. Vamos passar agora para o mundo dos wearables. Que tipo de informação esses dispositivos coletam que podem ser usadas maliciosamente? Na minha opinião, a mais prejudicial é a sua localização ou os seus hábitos de onde você costuma ir se exercitar. Isso pode ser problemático. Uma outra informação que também pode ser coletada é a sua senha. Por quê? Quando você cria um perfil com essas pulseiras, você tem que criar um perfil com o endereço de e-mail e uma senha. Geralmente, esses dados serão usados para logar no portal. Todos os fabricantes te fornecem um portal, onde ele vai expor de gráficos e outras informações para você acompanhar o seu rendimento. Se essa senha é capturada e o usuário tem o costume de usar a mesma senha em todo lugar, nós sabemos que isso é muito comum, especialmente em dispositivos móveis, e um atacante consegue essa senha, ele vai poder te atacar de outras formas. Imagina que a mesma senha que você usou lá naquele portal é a mesma senha do seu Facebook, ou a mesma senha do seu e-mail, ou a mesma senha do seu Twitter. Então, essa reutilização de senhas, que é muito comum em usuários de plataformas móveis, porque é muito chato você ficar digitando uma senha muito comprida no seu smartphone. É. Então, quando um criminoso obtém essa senha, ele pode te atacar de várias formas. Você está dando mais chances para que um cybercriminoso possa te atacar. Então, em resumo é isso. Quanto mais informações pessoais você coloca à disposição na internet, maior é a possibilidade de você um dia ser atacado ou sofrer um ataque, ou sofrer prejuízos por causa desta informação. Uma coisa... Desculpa, Guido. Pode falar. Só para fechar aqui. Pode falar. Uma coisa que me apavora e que eu acho viável, nossos reloginhos... As pulseiras não têm visor, mas os relógios têm visor. Você acha possível um cenário aí onde a gente esteja andando na rua, de repente, começa a chegar spam no relógio? Olha, Bia, os smartwatches ainda são uma tecnologia bastante nova. O número de pessoas adotando é bem menor, por exemplo, do que as pulseiras. Porém, eu acho o seguinte, ataques são possíveis, há vulnerabilidades. Nem todos os fabricantes levam a segurança dos dados dos seus usuários a sério. Alguns fabricantes corrigem as vulnerabilidades quando são reportadas por pesquisadores de segurança. Há fabricantes que não estão nem aí, sequer te respondem. Então, em suma, é isso. Há riscos de cada dispositivo novo inventado e lançado no mercado conectado à internet que coleta suas informações, que envia isso para um lugar. Há riscos. Há também formas de você minimizar esses riscos. Eu acho que essa vai ser uma discussão cada vez mais comum de agora em diante, visto que a adoção desses dispositivos está se tornando mais e mais popular a cada dia. Agora, é isso que eu ia te perguntar. Como é que o usuário pode se proteger? Porque não adianta ele ir para dentro do quarto dele, se fechar no quarto e fazer a transferência de dados. Isso não adianta. Não adianta ele se trancar no banheiro e fazer a transferência de dados. Não adianta ele entrar embaixo da coberta e fazer a transferência de dados. Quer dizer, como é que ele se protege? Exato. Bom, há algumas maneiras. Primeiro, quando você vai se cadastrar num programa desse, você tem que escolher uma boa senha. Que seja uma senha única, que não seja repetida em outros serviços online. Seja uma senha única e uma senha boa, exclusiva para aquele serviço. Vamos detalhar o que é uma senha boa. Não pode ser nenhuma palavra que consta em algum dicionário, para começo de conversa. Então, ela tem que ser uma senha mesclada com letras, números e símbolos. Uma boa dica para você criar uma senha dessa é você trocar algumas letras por números. Então, por exemplo, troca o I pelo 1, troca o O pelo 0, adiciona algum símbolo no meio, alguma pontuação. Assim você consegue criar uma boa senha. Isso é muito importante, porque todas as informações coletadas pela pulseira serão sincronizadas e enviadas para o portal do fabricante. Então, suas informações vão estar lá. Alguns fabricantes te dão a opção de você ativar alguns recursos ou não. Então, cabe ao usuário decidir, por exemplo, se ele, dependendo do modelo, se a pulseira oferece isso, se ele vai, por exemplo, ativar o monitoramento da sua localização, GPS. Eu acho essa informação complicada. Você dispor disso online. Tem gente que não dá a mínima importância, mas tem gente que se preocupa com isso, de ficar publicando toda hora onde a pessoa vai na internet. Então, alguns fabricantes te dão essa opção. Se você tem essa opção de desativar esse recurso na sua pulseira, nós recomendamos que você assim o faça. Agora, há vulnerabilidades onde o usuário está de mãos atadas. Ele não pode fazer nada. É responsabilidade do fabricante corrigi-las. E o que o usuário pode fazer nesse caso, ao saber do problema, é contactar o fabricante e perguntar para ele. Olha, estou sabendo da vulnerabilidade tal presente nesse modelo de pulseira. Isso já foi corrigido? Não foi corrigido? Por exemplo, os fabricantes que não aplicam nenhuma criptografia aos dados. E um simples leitor de Bluetooth, um scan de Bluetooth, pode capturar esses dados da pulseira. Quando o usuário fica sabendo disso, do problema desse produto, e ele tem o produto, eu acho que o máximo que ele pode fazer é exigir que o fabricante corrija isso. Corrige essa vulnerabilidade. E tem fabricante que te dá ouvidos e tem fabricante que vai te ignorar. Eu acho que isso é um bom ponto para você decidir qual marca é boa e qual não é. Entendi. Agora, não existe uma legislação, não existe um acordo que obrigue a fazer isso, né? Não, não existe. Existem fabricantes que dão ouvidos aos seus consumidores, né? Levam a reclamação deles a sério. Tem fabricante que não, não te dá a mínima, né? Agora, eu acho assim, não existe no momento, no Brasil, falando mais aí da área jurídica, nenhuma lei de proteção de dados. Existem dois ou três projetos em discussão na Câmara, nenhum deles virou lei. Esses projetos, basicamente, eles legislam sobre a maneira como as empresas devem cuidar da informação pessoal dos seus clientes ou dos seus consumidores, tá? Fazendo uma comparação, nos Estados Unidos, quando uma empresa é hackeada, é atacada, e as informações pessoais dos seus clientes são publicadas ou são vazadas, essa empresa é obrigada a virar público, assumir o ataque e informar os seus consumidores. No Brasil, tal lei não existe. Então, imagine uma empresa aqui operando no Brasil, vendendo seus produtos aqui, se ela é hackeada, se ela tem um servidor hackeado ou roubado, as informações dos seus clientes são roubadas, ela não tem obrigação por lei de tornar isso público. Muito menos informar os seus clientes. É, eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte. Escova de dente com Bluetooth, que envia informações diretamente para os dentistas. Ele está falando o seguinte, nem escovar o dente está seguro hoje em dia, então. Você já chega lá no consultório, já não com a bronca de cara. Exatamente. Estou sabendo que você não anda escovar. Eu não vi nenhum trabalho de pesquisa ainda envolvendo escovas Bluetooth. Só que aí a gente entra numa outra área fascinante, chamada de Internet of Things. Isso, isso. São os dispositivos conectados à internet, diferente de smartphone, tablet e notebook, que todos nós conhecemos atualmente. Esse número de dispositivos está crescendo a cada dia. Geladeira, carro, enfim, televisão, já é comum. Então, esse número de dispositivos conectados à internet, coletando suas informações, nem todo fabricante... É o mesmo cenário das pulseiras. Nem todo fabricante está preocupado com as suas informações pessoais. Nós vimos há um tempo atrás aí, televisões da Samsung com funções de espionagem. É isso. Então, assim, tem fabricante que não está preocupado com as seguranças dos seus dados. Tem fabricante que sim. Mas essa é uma área muito nova, Guido. Muito nova. Isso ainda vai ter um boom. Nós vamos viver um boom. Nós veremos isso um dia, quando a adoção do IPv6 for massiva. Sim. Porque hoje os dispositivos conectados à internet dependem do IPv4. Cada dispositivo conectado à internet tem um número IP. Os números IPs acabaram. Há uma nova nomenclatura de IPs chamada IPv6, que vai dar milhões de IPs. Vai estar disponível facilmente. Disponível aos milhares. Bilhões, na verdade, né? Exato. Vai ser muito fácil você ter um dispositivo conectado diretamente à internet. Com isso, quando o IPv6 for massiva, nós vamos viver o boom da Internet of Things. De dispositivos conectados à internet. Aí será possível coisas que nós vimos hoje no cinema. O seu óculos conectado à internet, o seu relógio de pulso, que hoje já existe, né? Ou a sua geladeira. Qualquer dispositivo eletrônico vai ter uma conexão com a internet, porque o IPv6 vai ser massivo. Vai estar disponível facilmente. Então, nós ainda não estamos nesse cenário. Não. Exato. Deixa eu só fazer uma explicação aqui. Como o público é muito variado, né? Para você que não sabe o que é um IPv4, um IPv6, é o seguinte. O IPv... O IP, o número IP, é um endereço de internet como um telefone. Tá? É como se fosse um telefone. Quando você digita www.vidamoderna.com.br, por trás disso tem um número, que é o número IP. E aí, o seu computador acha o Vida Moderna, ou o UOL, ou qualquer outro site, né? Isso, atualmente trabalha-se com o IPv4, que é um protocolo que se deu o nome de IPv4, não importa porque chama IPv4, mas ele é limitado. Ele tem um X número lá de endereços, milhões de endereços. Vamos chutar, isso aqui é um chute. 500 milhões de endereços. Pronto. Esgotou esses 500 milhões de endereços, esgotaram. Acabou, não dá para fazer mais. Inventaram, criaram o IPv6, que tem bilhões de endereços. Por isso que muitas empresas calculam que em 2020, por exemplo, você vai ter mais de 50 bilhões de dispositivos conectados. Cada dispositivo conectado desse tem um endereço, tem um número, e sob o protocolo IPv6. Pronto, acabou o parênteses, só para explicar o que é isso, porque quem não conhece fica boiando, né? Exato. Bia. Oi. Faz a tua final aí, que nós temos que encerrar daqui a pouquinho. Na verdade, eu queria perguntar se veio perguntas dos nossos ouvintes, porque eu coloquei no Twitter lá e falei para o pessoal participar no chat. Muita gente falou que está acompanhando, né? É, mas não estão perguntando, estão tímidos. Estão tímidos, acho que é porque o assunto é... O assunto é... Deve estar todo mundo em choque. Para mim foi um baque, assim, né? É uma coisa que eu não entendo, assim, e que a gente não fez muito exercício de futurologia a respeito, né? Mas já que a gente está falando de futurologia, o que aconteceu com o Google Glass, afinal de contas? Porque eu sempre achei um dispositivo promissor, mas, sei lá, na minha visão, não é um dispositivo para você colocar um em cada pessoa. Ele tem usos muito específicos. Mas estão falando que é um dispositivo fracassado, que não vingou. O que aconteceu, afinal de contas, na sua opinião, Fábio? É, o Google, o Google meio que desistiu do projeto ou passou o projeto para uma outra empresa para que eles continuassem o projeto, né? Mas o Google não está dando muito enfoque. Eu vou compartilhar uma experiência pessoal. Eu estive num evento nosso, num evento nosso no México, isso já faz uns, acredito que uns dois anos. E tinha vários funcionários, vários funcionários do Google estavam no evento. Um deles estava usando o Google Glass. E só de saber, assim, a gente estava numa rodinha conversando, e a simples possibilidade de saber com que alguém usando aquele óculos poderia gravar a conversa, gravar um vídeo ou tirar fotos sem que você soubesse de que isso estava sendo feito, deu para sentir um pouco, assim, da invasão de privacidade que tais dispositivos oferecem. Outros dispositivos também possibilitam isso, no smartphone, por exemplo, eu posso chegar próximo de alguém com o meu smartphone e a pessoa não saber que eu estou lá com o aplicativo gravando o áudio, tá? Agora, é que o Google Glass, ele é muito aparente, ele fica nos olhos da pessoa, e numa conversa, olho a olho, tete a tete, você vê a pessoa usando o dispositivo, e ela pode estar gravando, tirando fotos, gravando vídeo, enfim, sem você saber. Então, isso assustou um pouco os usuários, ou as pessoas que levam a privacidade a sério, né? A tal ponto de você ter uma reação negativa, por exemplo, de alguns bares, ou alguns locais fechados, eles proibirem a entrada de pessoas usando o Google Glass, porque, em alguns lugares do mundo, ele começou a ficar muito popular, como, por exemplo, na Califórnia, onde você tem a sede do Google. É, São Francisco teve um caso, faz menos de um ano, tinha uma garota com o Google Glass, entrou numa balada qualquer lá, aí chegou um cara para ele e falou assim, escuta, tira isso aí que eu não quero ser visto aqui, ela não tirou, ele deu um tapa no rosto dela e pisou no Google Glass. Uau! Então, eu acho assim, há outros dispositivos que também podem comprometer a sua privacidade, o smartphone é um deles, só que pelo fato de ele não estar aparente, você coloca ele no bolso ou na bolsa, as pessoas relevam, ou já estão mais acostumadas do que um dispositivo que fica na sua cara, onde tem uma telinha e você sabe que ele pode estar gravando a qualquer momento, sem você saber. Então, eu acredito que essa reação negativa foi o motivo do Google Glass ainda não ter deslanchado, mas você tem outros dispositivos que podem fazer a mesma coisa, tanto o smartphone quanto um relógio inteligente que a Apple está inaugurando, né? Mas, é, eu acho o dispositivo fantástico, acho que isso não é razão para encerrar o desenvolvimento, porque eu vi professores nos Estados Unidos, no Brasil, de odontologia, por exemplo, transmitindo uma cirurgia ao vivo, registrando o passo a passo de um procedimento, jornalistas fazendo cobertura de eventos, isso é fantástico, né? Eu acho que só porque o dispositivo não é voltado à grande massa de usuários finais, não acho que isso seja razão para simplesmente abortar o desenvolvimento e, sei lá, minha opinião, pelo menos. Eu fiquei bem chateada com esse viés, assim, de negativo que colocaram no Google Glass. Exato, e é um viés presente também em outros dispositivos que todo mundo usa. É, pois é, no fundo é a mesma coisa, né? É, deixa eu dar uma, deixa eu dar a minha visão de negócio, de empresário aí. Eu acho que para o Google não ficou viável, Bia, porque ele não ia poder vender isso massivamente, entendeu? Não ia poder vender isso e aí ele não consegue derrubar o custo. Não dá para pôr ads também. É, exatamente, exatamente. Entendeu? Vender só profissional, quer dizer, o volume de venda ia ser muito baixo, né? É, é verdade. É uma opinião, tá? É um chute, quer dizer, mas eu acho que faz sentido. É, tem razão. Eles colocaram o dispositivo à venda num preço absurdo. É, muito caro, né? Então, assim, vários funcionários do Google usando, mas acho que várias coisas levaram o Google a decidir a não lançá-lo como produto massivamente, né? Na verdade é que o Google, ele está experiente na área de hardware, né? São produtos novos para o Google. O Google é basicamente uma empresa de software. O que o Google tem de hardware basicamente é o Nexus, que é o smartphone deles, né? E agora os Chromebook e o dispositivo Chrome para a televisão, né? Então, é uma área ainda um pouco nova para o Google e, não sei, eu acredito que eles não tenham desistido totalmente do projeto, mas vão esperar um pouco mais para lançá-lo. É, e eu acho que eles não têm vocação para hardware de massa, não, cara. Você viu que eles compraram a Motorola e venderam para a Lenovo, né? Exato. Ficaram com as patentes, tudo bem. Venderam o ferro para a Lenovo, né? Sim. O ferro em linguagem de tecnologia é o hardware, né? E eu acho que eles não têm muita vocação para hardware, não, viu? Pois é. Sei lá. É, é complicado. Também acho, tanto que eles preferem... Eles são mais bem-sucedidos quando eles licenciam uma tecnologia, um software ou códigos, né? Do que desenvolvendo hardware mesmo. Eles são muito mais bem-sucedidos quando eles deixam as coisas na mão de quem entende de hardware mesmo, né? Fábio, posso fazer uma pergunta? Para você que tem uma curiosidade? Na sua opinião, o que seria uma killer feature, vamos dizer assim, de um dispositivo desses de pulseira, relógio, que faria realmente as pessoas adotarem esse dispositivo? Eu tenho um amigo que você conhece, que é o João do Papotec, ele fala que só usaria uma pulseira de fitness se ela pudesse prever quando ele fosse ter um ataque cardíaco. É o único motivo. O que será que seria a função mais interessante, assim, que faria as pessoas adotarem mesmo um dispositivo desses? Então, Bia, eu acho o seguinte, os fabricantes estão sempre se perguntando isso, né? O que fazer para tornar essas pulseiras mais populares, né? E é interessante a visão que a Apple teve de toda a situação, né? Discutiu-se, houveram vários rumores ano passado de que a Apple também poderia lançar sua pulseira inteligente. A Microsoft lançou uma recentemente, né? E assim, a Apple resolveu lançar um relógio. Por quê? Porque as possibilidades de recursos que você pode adicionar num relógio são muito maiores do que as possibilidades que você pode colocar numa pulseira. Até porque o relógio tem uma bateria, tem um visor maior, né? E as pulseiras te dão várias limitações de bateria, né? E também de visor, porque se você faz uma pulseira muito grande, já vai se colocar mais próximo de um relógio, né? Então, eu acho que a Apple acertou ao focar num relógio inteligente que te dá mais possibilidades de recurso do que as pulseiras, onde os recursos são limitados. Eu acho que os recursos pulsíveis em uma pulseira, os fabricantes já colocaram, né? GPS, monitoramento de batimentos, monitoramento de passos e outras informações. Mas eu acho que a diferença foi o seguinte, esses fabricantes desses produtos, eles focaram num nicho, que são os usuários que se preocupam com a sua saúde ou querem monitorar batimentos. É um nicho mais específico de usuários preocupados com a sua saúde, né? E a Apple já desenvolveu um produto que já tem uma gama maior de recursos para um público maior e não para um nicho. Exatamente. Só para a gente finalizar agora, o Paulo Pérez, ele mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, pelo que acompanhei, o Google Glass optou por rever o produto e o modelo de negócio. Ele acha que vai voltar. Não sei. Tomara. Tomara. Tomara que volte. Toda torcida aí, né? Tá bom. Toda torcida. Bia, você quer finalizar alguma coisa do teu lado aí? Que eu vou finalizar daqui a pouquinho. Eu acho que falei tudo o que queria falar. Eu acho que se as pessoas quiserem... Você tem Twitter também, né, Fábio? Eu retuitei você avisando que ia participar do programa aqui. Eu acho que a gente pode continuar esse papo lá no Twitter. Muita gente vai ver o vídeo depois. Talvez surjam dúvidas aí, né? E a gente pode continuar falando. E quem sabe numa próxima edição aí, retomar esse assunto conforme o interesse dos ouvintes, né? Claro. Sem dúvida. Sem dúvida. Fábio, eu quero agradecer bastante a tua entrevista pra gente aqui. Você separou esse tempo aí na manhã de sexta-feira. Muito obrigado, viu? Bia, eu te agradeço também por mais essa semana. Semana que vem a gente está de volta. E você que está conectado aqui no Vida Moderna, continue por aqui. O site principal é o vidamoderna.com.br. Passa lá no YouTube. Assine o canal. É youtube.com.br canal Vida Moderna. Passa no Face. Curte a página. É facebook.com.br canal Vida Moderna. E o Twitter é o twitter.com.br canal V Moderna. Ou simplesmente arroba canal V Moderna. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí